Nesse vídeo eu vou te ensinar 6 ou 7 formas de você tirar fotos boas Pode ser com câmera ou com celular Essas dicas servem pra qualquer um pra tirar fotos excelentes, fotos bonitas Pra postar no Instagram ou ideias criativas ou algo do tipo Então é isso galera, se inscreve no canal, deixa o joinha, entendeu? Segue lá no Instagram, arroba Fabio Freitas BR E a gente vai estar fazendo muito vídeo desse tipo Então vamos lá, a primeira dica é Você precisa cuidar da luz A luz é tudo, entendeu? Você precisa ter uma boa luz, iluminação Entendeu? Se você vai fotografar o dia, tem horários que é melhor Que a luz fica mais bonita se você for fotografar em ambiente natural Por exemplo, se a gente for tirar foto na luz aqui de fora A gente precisa ter um horário Esse horário é ou início da manhã ou fim da tarde Que a luz do sol fica muito natural Então é... Aquele horário ali entre 10 e 2 horas A luz do sol tá muito em cima e fica muito forte Uma luz de deserto, sabe? Uma luz muito forte Então eu não indico tirar fotos nesses horários Independente se você tá na praia ou qualquer coisa do tipo Sempre as fotos nesse intervalo do início da manhã ou final da tarde ali 4, 5, 3 e meia Esse horário sempre a foto vai tá melhor Então é... Agora se você vai fotografar à noite Eu indico você ter iluminação própria Atender como funciona a luz e tudo mais Pra usar a iluminação a teu favor na parte da noite Entendeu? Porque não é qualquer ambiente que tenha a luz adequada Outra dica é Você precisa cuidar de ângulo Ângulo é tudo Ângulo muda a visão da foto Ângulo faz... Assim, dá pra reconhecer o trabalho de um amador pra um profissional Só vendo a diferença de ângulo Entendeu? Então tudo isso é importante Se você tira uma foto, por exemplo Vou tirar a foto Aí eu seguro na altura do rosto Pra tirar de alguém Ou faço uma selfie na altura do rosto Tudo isso conta Entendeu? Quando você vai fotografar alguém É bom que você esteja na altura Na metade do corpo da pessoa Entendeu? Por exemplo, assim Na altura da barriga Porque você pega a cabeça E os pés Num ângulo perfeito ali Numa proporção perfeita Se você coloca muito pro alto Vai dar a entender Que você tá tirando foto Você vai ter que abaixar o telefone Isso já não é interessante Então ângulo, em detalhes Você consegue posicionar a câmera Posicionar o equipamento De forma que pareça profissional E o resultado é incrível A terceira dica é modelo Você precisa ter um look legal Você precisa cuidar de si próprio Você precisa ter uma maquiagem legal Você precisa... Pra foto ser boa Foto de pessoa tem que ser uma foto boa Você tem que se produzir Então você vai fazer uma foto de uma loja Provavelmente vai ter alguém lá Que vai separar os looks Ou algo do tipo Então, por exemplo Você vai tirar uma foto Num lugar que... Num gramado O lugar é verde E a pessoa tá com a roupa toda verde Não vai se destacar naquele lugar Você vai parecer que tá camuflado Outra coisa também que conta muito É ideias criativas Você precisa ter ideias de poses Ideias pra tirar foto com... Sei lá, com balões Com coisas... Ideias diferentes pra se destacar Então, ideias é muito... A parte de criatividade é muito importante Você precisa ter ideias pra sua foto Poses Se você pesquisar, por exemplo Poses na praia Fotos também na praia Sei lá, entendeu? Você vai ter muitas ideias Quando eu vou fotografar, por exemplo Um casamento Eu pesquiso Ah... Casamentos, ensaios Sei lá E eu tenho ideias de poses É óbvio que eu não vou fazer foto idêntica Mas eu tenho algumas ideias Pô, eu posso fazer isso aqui Só que de um jeito diferente E é mais ou menos assim Óbvio que na hora Pode sair uma ideia totalmente sua Mas é bom você ter algumas ideias Um roteiro de ideias antes Outra coisa que é muito importante Que você precisa se atentar Que vai fazer total diferença É o lugar que você vai gravar É óbvio que assim O lugar não é tudo Você pode escolher lugares bonitos Ou viajar É... Mas você precisa escolher lugares bons Pra fotografar Até porque Isso dá uma diferença Dá um destaque Dá todo o diferencial Mas é um complemento, tá? É algo a acrescentar O lugar que você tá tirando foto Eu posso tirar foto Em lugares feios Mas se você souber fotografar A foto vai ficar linda Vai ficar perfeita É bom você ter De preferência Um lugar bonito É muito mais fácil A foto sair perfeita Entendeu? Porém Isso é só pra complementar Pro seu resultado Ficar muito melhor Entendeu? Tudo tem a ver Com a sua fotografia Você vai... Você tem que pensar Na ideia que você vai montar O tipo de foto Que você quer fazer E na hora Já ir com essa ideia De look O cenário que você vai E tudo mais Tendo uma ideia Do que você quer de foto, tá? Equipamento Muita gente acha Que equipamento É tudo Equipamento Dá todo o resultado Da foto Mas na realidade Você... As pessoas pensam assim Ah, eu preciso comprar Um iPhone Ou eu preciso comprar Uma câmera muito cara Pra eu poder ter fotos Bonitas Ou resultados melhores Na realidade Se você não tiver O conhecimento Pra ter fotos boas Assim Pra saber tirar Essas fotos Não adianta Ter o melhor equipamento Ou ter um equipamento Médio Ou iniciante Não faz diferença Quando se trata De fotografia Pra você tirar Fotos boas Você tem que saber Usar a luz Usar o ângulo E realmente Equipamento É só um detalhe Ele vai te entregar Uma resolução melhor Mas se você não souber Manusear ele A foto também Não vai ficar incrível Então você tem que saber Estudar um pouquinho Sobre esses detalhes Entender o equipamento Que você está usando O que você precisa De luz De pose De ideias E aí você consegue Extrair o melhor A melhor fotografia Não é só Eu comprar Ah, vou comprar um iPhone Não Você vai lá Tem um belo processamento A foto já fica Com uma Cor muito bonita Mas Se você tiver Todo esse conhecimento E o próximo Que eu vou falar Você vai muito além Desse resultado Então vamos lá A próxima e última dica Ela é 50% de tudo Quer dizer Tudo que eu falei Aqui agora Foi 50% Essa última dica É 50% de tudo Você pode ter o cenário Você pode ter a luz Você pode ter ideias Você pode ter ângulo Você pode ter tudo Mas se você não souber Essa última parte A sua foto Não vai ter Vai faltar sal Vai faltar Alguma coisa Entendeu Vai ser uma foto Simples Então pra você Um pouquinho além E ter uma produção Muito melhor Resultado muito melhor Com a foto muito bonita Você precisa saber Edição e tratamento Você precisa saber Editar foto Tratar foto Isso Pode ir a foto Muito feia Eu vou dar um exemplo De uma foto Aí agora Vou dar um exemplo De uma foto Que eu fiz Que estava muito feia Mas olha o resultado Eu não tenho antes Mas olha como ela ficou Isso é o que a edição Pode fazer A foto era muito ruim O resultado da foto Era muito fraca Mas com a edição Eu consegui salvar a foto Consegui que a foto Tivesse uma cor muito bonita E um resultado de luz Também muito bonito Então imagina o seguinte Você compra um iPhone Você fez todo o trabalho De fotografia Mas lá no final Você fez toda a foto Está tudo bonito E você coloca a edição Então o trabalho Vai para outro nível Mesmo que assim Ah eu vou tirar foto Com uma câmera profissional Mas você precisa saber Todos esses processos Só tirar foto Não basta Você tem que saber Editar E modificar E aí com o equipamento Independente se você esteja Com Por exemplo Ah eu estou com um iPhone Ele já tem uma cor Muito bonita Um pré-processamento Muito bom Mas quando você edita O resultado vai ainda além Então por isso que é importante Você editar Ah eu vou fazer a foto na praia Um lugar bonito Vou fazer uma foto na praia Com o melhor look Com o horário certo de luz Com o ângulo perfeito Show de bola Mas se você colocar a edição O seu trabalho dobra de resultado Porque a foto fica perfeita Aí você pensa Ah mas eu tenho o melhor equipamento Ou vou investir no equipamento muito caro E tal Você não precisa gastar Você vai investir muito dinheiro Num equipamento muito caro Se você não Não vai usar aquilo Não vai te dar o retorno Que você quer Na realidade Você pode Com um equipamento simples Eu já fiz muita foto Com um telefone Com baixa resolução E com a luz perfeita A edição E tudo mais A foto ficou perfeita A foto ficou ótima E é isso que eu quero Que vocês entendam Não é só sobre equipamento Você pode tratar a foto Tirar a foto Num lugar iluminado Com cores bonitas É isso A foto fica perfeita Quando você sabe Combinar esses elementos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu joinha Eu vou fazer mais na prática Para vocês verem Como funciona isso Como é isso na prática Mas deixe seu joinha Se você gostou Para eu fazer os vídeos Para eu saber Que vocês querem esse vídeo Tá bom gente? Então deixe seu joinha Se inscreve no canal E é isso Até o próximo vídeo E é isso E é isso